Seu pai vai falar que não? Você mora debaixo do teto do seu pai? Você mora debaixo do teto da sua mãe? Você vai obedecer seu pai, você vai obedecer sua mãe. Você casou, você tem uma esposa, você vai ser fiel a ela. E por aí sucessivamente. A academia de judô, a academia de jiu-jitsu tem um monte. Faixa preta tem um monte. Isso pra mim não significa nada se a pessoa não tiver conduta, se a pessoa não tiver caráter, se a pessoa não tiver honra. Vocês têm que ter esse requisito, porque esse é o caminho da suavidade. Esse é o caminho suave, essa é a arte suave. É você ser vencido e cumprimentar a suavidade. Esse é o caminho suave, essa é a arte suave. É você ser vencido e cumprimentar o seu oponente e falar muito obrigado, eu me rendo a tua técnica. Não significa que ele é melhor que você. Significa que a técnica dele sobressaiu a sua técnica. Qual vantagem tem de você derrubar um cara, estrangular o cara, desmaiar o cara, sendo que o cara não sabe fazer uma defesa? Tenha conduta, tenha caráter, tenha honra. Honra em teu pai, honra em tua mãe, honra a Deus acima de tudo. Aí você vai começar a ser alguém na vida. Você vai acontecer algumas coisas. Obrigado. Obrigado.